Com quase 1.400 leitos de UTI ativos em Santa Catarina, nos últimos 11 meses, o Estado intensificou as entregas de novas unidades para diminuir as taxas de ocupação. Há pouco mais de quatro meses, Santa Catarina vivia um colapso na saúde, com praticamente todas as regiões do Estado com leitos de UTI 100% ocupados. Entre as principais causas estavam doenças respiratórias e o aumento de casos de dengue. Para evitar que este cenário se repita, o Estado abriu 230 novos leitos de UTI pelo SUS em 11 meses. Além da compra de equipamentos, a Secretaria de Estado da Saúde está custeando integralmente as unidades até a habilitação pelo Ministério da Saúde, com repasses de R$ 1.200 por leitos vagos e R$ 1.800 por leito ocupado. Com a previsão da entrega de mais 20 leitos nos próximos dias, no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Laches, o Estado alcançará 250 novas unidades. A expectativa é atingir a marca de 280 novos leitos de UTI até o final deste ano. Atualmente, com 1.396 leitos ativos, apenas 163 estão disponíveis, o que representa uma taxa de ocupação de 88%. Música Música